Bem-vindo, caros amigos. Este projeto visa difundir o violão da forma completa, como instrumento solista, mostrando os detalhes da técnica do violão clássico, mostrando o real potencial do instrumento e não como um instrumento somente de acompanhamento de canto, como as pessoas estão acostumadas a ver. Neste take 1, farei a explanação sobre a técnica clássica de violão solado quanto a posição do violão junto ao corpo e a posição dos braços e das mãos. No take 2, tocarei a música solada de minha autoria intitulada Feeling Transformed 1. No take 3, farei a explanação sobre a forma de toque dedilhado da mão direita, com exercício conjugado com a mão esquerda. No take 4, tocarei a música solada de minha autoria intitulada Feeling Transformed 2. No take 5, farei a explanação sobre a forma de toque de arpejo na mão direita e exercícios. No take 6, finalizarei tocando a música solada de minha autoria intitulada Redemoinhos do Velho São Francisco. Desta forma, vocês poderão ter uma boa noção de como o violão solado executa a melodia da música, o acompanhamento harmônico e os baixos, e não somente o acompanhamento para o canto como a maioria conhece. A técnica clássica começa em como sentar e posicionar o violão junto ao seu corpo. Em segundo, como posicionar seus braços. Em terceiro, como posicionar as mãos. Em quarto, quais os dedos vão ser utilizados em cada mão. Você deve sentar sempre em uma cadeira, altura normal, banquinhos altos ou poltronas muito baixas, não são adequadas. Você deve utilizar uma banqueta para auxílio do apoio do pé esquerdo. De forma a ficar a perna ligeiramente inclinada para apoiar o violão. O violão deve ser apoiado na perna esquerda e a perna esquerda deve ficar na direção dos pés da cadeira. Então, você deve apoiar nesta região curva do violão na perna esquerda. A perna direita você pode abrir para encostar o violão junto ao seu corpo. Ela fica ligeiramente encostada aqui atrás do violão. Você vai apoiar o braço direito nesta região, próximo ao cotovelo, na quina da caixa do violão, aqui do tampo, na direção do cavalete. Fazendo isto, você vai deixar a altura da mão do violão aqui na altura dos ombros. E o violão fica posicionado, parado, junto ao seu corpo. Você fica, então, com as mãos livres, tanto a mão direita como a mão esquerda, para tocar o violão. Não precisa ficar segurando o violão com a mão esquerda. Então, é esta a posição para solo com a técnica clássica. A mão direita é utilizado o dedo polegar, indicador médio e anular. A gente codifica eles com as letras P, I, M, A. Eles devem ficar juntos, em forma de concha e o polegar esticado. O posicionamento deve ser o dedo anular no final da boca do violão, apoiado na primeira corda. E o polegar, apoiado aqui na sexta corda, no final da escala do violão, próximo ao último traste. O pulso deve ficar distante do tampo do violão, quatro dedos, distância de quatro dedos aqui. E os dedos têm que ficar perpendicular às cordas, esses dedos indicador anular e médio, e também perpendicular nessa visão. Não deve ficar nem assim e nem assim. Então, assim. Essa posição. A mão esquerda, vamos utilizar o polegar para apoio atrás do braço e a forma de pinça. Ou seja, a ponta dos dedos é que vão apertar as cordas. O polegar vai ficar inicialmente aqui escondido atrás da segunda casa. E os dedos vão trabalhar nas cordas. O dedo um na casa um, dedo dois na casa dois, dedo três na casa três, dedo quatro na casa quatro. Isso inicialmente. Depois vai haver muitas variações. E essa é a posição, então, para você tocar e aprender o violão solado na forma clássica. E a posição, então, para você tocar e aprender o violão solado na forma clássica. E a posição, então, para você tocar e aprender o violão solado na forma clássica. E a posição, então, para você tocar e aprender o violão solado na forma clássica. E a posição, então, para você tocar e aprender o violão solado na forma clássica. E a posição, então, para você tocar e aprender o violão solado na forma clássica. E a posição, então, para você tocar e aprender o violão solado na forma clássica. E a posição, então, para você tocar e aprender o violão solado na forma clássica. E a posição, então, para você tocar e aprender o violão solado na forma clássica. E a posição, então, para você tocar e aprender o violão solado na forma clássica. E a posição, então, para você tocar e aprender o violão solado na forma clássica. Se inscreva no canal Bom, neste take nós vamos falar sobre o dedilhado, né? Então, o exercício que nós vamos fazer, nós vamos começar primeiramente com a mão direita. A mão direita deve ficar posicionada, como nós dissemos anteriormente, forma de concha, dedos juntos, dedos perpendiculares às cordas, perpendiculares nesse sentido também, né? E o polegar agora, nós vamos deixar ele apoiado ligeiramente no indicador aqui. Nós não vamos trabalhar com o polegar, só com os dedos IMA. Começaremos com o exercício com o dedo MIUI, começando da primeira corda e indo até a sexta corda e voltando. Então, vou mostrar aqui, ficaria desta forma. Então, esse seria o exercício MI. Fazer várias vezes, começando devagar e depois aumentando a velocidade, até isso ficar automatizado. O toque é com o apoio, então você toca a corda e apoia na seguinte. Ah, só na sexta corda você não vai ter a sétima para apoiar, então é feito sem apoio. Depois você vai fazer MA. Mesma coisa. E vai treinar isso várias vezes. Feito o MA, você vai fazer o IA. Depois IM. Feito isso várias vezes, primeiro, até isso ficar automatizado, todas essas fórmulas, né? MI, MA, IA e IM. Depois que você fez isso várias vezes, aí você vai fazer conjugado com a mão esquerda. A mão esquerda, você vai colocar o polegar atrás da segunda casa, sem aparecer aqui, ele fica escondido, aqui. E os dedos vão tocar, vão apertar as cordas com a ponta dos dedos, né? Cada dedo em cada dedo em uma casa, aqui, inicialmente. Dedo 1 na casa 1, dedo 2 na casa 2, dedo 3 na casa 3, dedo 4 na casa 4. Aí você faz conjugado com o primeiro exercício, que é o MI. Então, você faz M com 1, aperto 1, e com 2. E vai subindo nas cordas. Pois volta. De novo. Feito o MI com 1, 2, você vai fazer o mesmo MI com 2, 3. Feito o 2, 3 com o MI, você vai fazer agora o 3, 4 com o MI ainda. Depois, você vai fazer o 1, 3 com o mesmo MI ainda. Depois, você vai fazer o 2, 4 com o MI. Depois, você vai fazer o 1, 4 com o MI ainda. Depois, você vai fazer o 1, 2, 3, 4. Tocando, então, MI na mesma corda duas vezes. MI, MI, na 1. Depois, MI, MI, na 2. E para dar certo, com o 1, 2, 3, 4. Aí fica assim. E volta. Feito isso com MI, agora você vai fazer tudo de novo, essa sequência de dedos, com MA. Então, MA com 1, 2. MA com 2, 3. MA com 3, 4. Depois, MA com 1, 3. Depois, com 2, 4. MA. E depois, MA com 1, 2, 3, 4. E depois, MA com 1, 2, 3, 4. E depois, MA com 1, 2, 3, 4. Isso fazer várias vezes cada um, até isso ficar automatizado. Esse é um exercício que você tem que fazer diariamente, treinando isso, até isso ficar automatizado. Você fazer de várias formas. Feito com MA, você vai fazer com I, A. Então, I, A. Então, I, A você vai fazer a mesma coisa. 1, 2. Depois, 2, 3 com I, A. Depois, 2, 3 com I, A. Depois, 3, 4. Depois, 1, 3. Depois, 2, 4. Depois, 1, 4. E depois, 1, 2, 3, 4. Tudo ainda com I, A. E depois, você vai fazer tudo de novo com I, A. Você fez a primeira vez, M, I. Agora, você vai fazer I, M. Então, com 1, 2. Depois, 2, 3. Depois, 3, 4. Depois, 1, 3. Depois, 1, 2, 3, 4. Depois, 1, 2, 3, 4. Então, esse é o exercício completo de dedilhado. Ele vai dar a base técnica para você fazer os solos de melodias. Esse exercício é muito importante e deve ser repetido exaustivamente. Essa é uma base que você tem que fazer sempre. E depois, 1, 2, 3. E depois, 1, 3, 4. E depois, 1, 1, 2, 4. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí